Durante essa semana, temos estudado o primeiro capítulo do livro de Isaías. Estamos também às portas de um novo ano que tem sido esperado por muita gente, com expectativa gigantesca como o ano em que nós deixaremos a pandemia para trás e teremos pelo menos uma parte da nossa normalidade restaurada. Os judeus, no tempo de Isaías, também estavam sofrendo com uma terrível enfermidade, mas ela era de origem espiritual. Eles estavam em constante distanciamento do Senhor. Tanto é que nos primeiros versículos do capítulo 1, Deus apresenta evidências de que eles haviam sido culpados de quebra de contrato. O Senhor, então, apela para que o povo passe por uma reforma. Nós vemos isso no verso 16 e verso 17. Isso mostra que ainda havia esperança para os judeus. Tanto é que no versículo 18 está escrito, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Apesar de Deus sempre ter honrado a sua aliança e ainda se ver traído pelo povo, Ele busca alcançar a nação de volta. Busca fazê-los se arrependerem dos seus maus caminhos e saírem do erro. Deus não se importa com o quanto haviam se tornado degenerados ao longo do tempo. Essa atitude do Senhor é simplesmente incrível, mostrando não apenas uma misericórdia incompreensível, mas também um amor tão grande, a ponto de se oferecer para ajudar quem está perdido, ao invés de simplesmente cobrar por melhoras de uma forma autoritária ou indiferente. A expressão usada aqui, pecados vermelhos como escarlate, enfatiza a associação da culpa com o sangue. O pecado corrói a nossa vitalidade, mas Deus promete torná-los brancos, cor que representa a pureza, a ausência da culpa de sangue. Davi diz no Salmo 50, verso 14, Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Alguns versos antes, o salmista ainda diz que, sendo lavado pelo Senhor, ele será limpo, mais alvo que a neve. O propósito das palavras duras de Deus sobre os pecados do povo não é de rejeitá-lo. Ele tem o plano de trazê-lo de volta para os seus braços. A oferta de perdão que Deus traz é o maior argumento para que o povo se purifique. Seu perdão possibilita transformação por seu poder. A nova aliança de Deus é baseada nesse perdão e é o primeiro passo para a restauração que o povo tanto precisa. Você já se sentiu sujo perante Deus? Ele não atenua o nosso pecado, mas nos promete dar o perdão e uma vida purificada se nós permitirmos que ele haja em nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos que somos pecadores e que precisamos da tua graça e misericórdia, mas nós não queremos estar confortáveis no nosso erro, queremos ser transformados por ti. Por isso, Senhor, toma a nossa vida e faz dela uma vida restaurada. Dá-nos um novo coração e dá-nos o direcionamento para que sempre façamos a tua vontade. Guia-nos de acordo com o teu querer. Abençoa a vida dessa pessoa que está assistindo a esse vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa a vida dessa pessoa que está assistindo a essa 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 pessoa que está assist